Jantando, Volkswagen Gol, ano 2006, modelo 2007, na cor branca. Acabou a ponta danificada. Paralamas dianteiro, lado direito, com risco. Ponta amassada. Lama do porta-malas, ponta amassada. Lateral traseira, com a pintura danificada. Paralamas traseiro, lado esquerdo, com ponta amassada. Forda dianteiro, lado esquerdo, com a pintura danificada. Farol dianteiro, lado esquerdo, com o farol danificado. Farol dianteiro, rool dianteiro. Obrigado.